Fala pessoal do canal Isso é Bem Mato Grosso, como que vocês estão, tudo bem? É com muita alegria que hoje eu venho trazer mais um vídeo né, pra cumprimentar vocês e desejar tudo de bom. E dá uma olhada aqui gente, vocês cuidados viu? Onde vocês vão? A gente vai lá no carro Ô gente Isso aqui à noite, se você for vir aqui Isso aqui é cheio de peixe Aqui é cheio de peixe Aqui já deu uns trairão Andando aqui né Quero aproveitar, mandar um abraço pro seu Manuel de Góes, a Margarida Então é uma parceria deles aqui, entendeu? Onde a gente tá E vocês sabem que tem várias gravações que eu fiz aqui no Portal do Horizonte Se você quiser trazer a tua família aqui ó Pra curtir esse lugar maravilhoso gente As crianças foram ali no carro, olha elas lá Foram lá pegar alguma coisa E é praticamente quase 6 horas da noite E Estamos aqui mostrando esse paraíso Isso aqui gente é tão bom E o Dilsey eu gosto de pescar ó Essa vara aqui ó Ela tá armada Muito bom Muito gostoso aqui Tá aqui as placas de De comunicado né Aqui tudo certinho E gente muito bom Quão bom está aqui E Se você se estressar Se você tiver muita coisa pra fazer na vida Você quer Ir pra um lugar Com sua família Ou com seus amigos Ou só você mesmo Vem aqui pro Portal do Horizonte tá Te convido pra vir aqui É o lugar ideal pra você se descontrair Relaxar Sefriar sua cabeça E Aqui é um posto onde eu tô gente ó Olha aqui Ô Leonice Agora eu quero que você explique pro pessoal Como que você faz pra assistir Os vídeos do canal Isso é bem Mato Grosso Vem assim ó Gente Por que que a Leonice tá subindo aí Porque só aí que pega a torre ô Leonice Dessa altura sim Aí você tem que erguer o celular Aí as mensagens caem Aí você assiste vídeo Eu sei se você quiser Mas tem que ficar aqui Você tem que ficar aí E você andou assistindo uns vídeos do canal Desse jeito Você fica assim Desse jeito Não gente Mas como que eu vou fazer pra assistir Vou tentar né Subir aqui Não é que deu certo Deu certo mesmo Gente Pra você ter noção Olha Dá um like nesse vídeo Porque Olha o que que a Leonice não faz Pra poder Agora Assistir os vídeos do canal E se é bem Mato Grosso Encaixar E aqui ó Aqui em cima Da escada Olha o Leonice Ah você colocou o prego aí Pois Vamos ver se vai dar certo Se vai dar certo Tá aqui Eu tenho certeza Leonice Que aí vai Não Cuidado tá O Rio Arinos Tá bem próximo aqui gente Esse é o Rio Arinos Que lugar gostoso Né Arthur Ai Deus Nós vamos fazer o vídeo Daqui de cima Curar melhor Só assim pra pegar a torre Só Vou buscar um aparelhinho lá Pra arrumar melhor Isso aqui Cadê o de seu? Não sei E aí Adriele O que você tá aprontando aí? Eu gostei Eu li o frio com a peixe Agora que eu consegui Conseguiu? E você menino? Tá gostando? Ele tá quietinho Tô estranhando que ele tá muito quietinho Né Arthur? Arthur Olha pro papai Olha pro papai Daquela risada gostosa Ai Deus A física aqui do seu Da Leonice E do Do Dilceu Cuidado Molecada Deixa eu filmar eles vindo Você foi pegar teu brinquedo Hã? E da visão hein Cumprimenta a galera aí pessoal Oi galera Oi pessoal Isso aí O que tem que falar mais? Fala aí Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificação Pegou o sininho dele fia? Sim Olha aí gente Oh meu Deus do céu Um pequeno vídeo aí gente Só pra mostrar pra vocês Como tá sendo aí Meu final de semana É Tamo aqui pra passar o tempo né Aqui eu amo A natureza Ela faz parte da minha vida Praticamente eu Convivi a maior parte da minha vida Nela né Desde os quatro anos Cinco anos aí Com a mãe Com o pai Lá na fazenda E Então assim São muitas lembranças boas Sabe? A gente tem que agradecer A Deus por tudo Que tem aí nos dado E nós estamos aqui No Pantanal Mato Grosso Esse é o verdadeiro Pantanal gente Isso aqui é a nossa Selva Pantaneira Do estado do Mato Grosso Olha aí ó O que você vai fazer Davi? Tô brincando Com o carrinho Tô brincando Com o carrinho Rapaz Esse jipão aí é É da hora hein Davi Davi tá com vergonha De se apresentar aí Pessoal Tá igual o homem Camiseta Camisa Maga comprida Botina Bota Isso aí é Foda mesmo hein Da visão Pensa no menino esperto Gente Graças a Deus Deus tem me dado Uns filhos Abençoadíssimo Aí esperto Inteligente E gratidão A tudo né Isso aqui é um pouquinho Da casa Aqui ó Olha o Dirceu lá Dirceu fez a fogueira O que é que você tá aí O que é que você tá aí Você tá só de boa Hãn Isso aqui é pra que Dirceu Isso é pra não comer Ah isso é pra espantar o peixe longo Porque não vamos comer Dirceu Esse aqui não vai comer Um pacuzinho Gente Por que que você pica bem picadinho assim pra tirar Spinders Até pra cortar o espinho Mas é isso aí tá Esse foi mais um vídeo de hoje Vou finalizar aqui o vídeo Curtem Participem aí no canal Você que nunca Deixou nada nos comentários aí Comentem que eu vou te responder Mandar um coraçãozinho pra você Pra Você não tá perdendo nenhuma novidade Então ativa o sininho Pra você receber todas as notificações Aí do nosso canal Tá bom Um forte beijo pra você E que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tá Tchau tchau gente Isso é bem Mato Grosso